Este é para cantar, está bem? Não custa muito Eu quero a sorte de um cartão Nas manhas da RTP1 És o meu Tom Sawyer E o meu Wuckleberry Finn E vais de mascarilhas para assim Lá em cima, há planetas sem fim Tu és o meu super-herói Sem tirar o chapéu de cowboy Com o teu galeão E uma garrafa de um Eu era tua e de mais nenhum Um por todos e todos por um Nos desenhos animados Eu já conheço o fim O pão abre caminho A golpe de espadachim E o príncipe encantado Volta sempre para mim Eu sou a Jane e tu terza A Julieta do meu Dardanha Se o teu cavalo falasse O que é que tinha? O que é que é? O que é? O que é que é? O que é que é? E o príncipe encantado volta sempre para mim Quando chegaram No final Já podemos mudar de canal É raro chover E nunca, quase nunca acaba mal No final 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 Muito obrigada Cois Obrigada por terem cantado